O jogo de uma vida. O jogo pra ser imortal na história. Jogo? Isso não é mero jogo. Isso é o maior de todos os desafios. Os gigantes se trombam e a terra treme, irmão. E agora é vai ou racha? Uma noite pra entrar pra história! É hora de definir. O laço! De deixar tudo em campo. A emoção máxima é com ele! E seguir atrás do sonho na maior competição. Um novo craque surge. O moleque é brabo! Talento sobra. A rede vai balançar. Vamos sentir o cheiro da grama. Vamos fazer mais que ficar só sentados. Porque aqui, a vida pede mais que um banco. É hora de calçar a chuteira. Se preparar pro jogo. Porque aqui, nada protege melhor quando você se movimenta. Tá chegando a hora do show. Hora de chamar torcida. Hora de todo mundo entrar em campo. Porque aqui, é você na frente sempre. Abrace o seu número da sorte. Viva novas emoções. Descubra novos caminhos. Porque aqui, o coração acelera. Este ano, vem torcer com a gente. Vamos curtir juntos. Gritar juntos. Porque aqui, a bola vai rolar do jeito que o povo gosta.